Presidente, Comissão C informa, execução orçamento trimestre da Rulucos e Governo, por cento sanulores em IDA. Presidente, Comissão C debetrata assunto Finanças Públicas, Hateten. Comissão Simona Relatório, debet governo, submete a Bahia Presidente e Parlamento Nacional. Rafa, em despacho, Bahia Comissão C, rode análise. Rússia Análise, preliminário, né? Comissão Rarê Governo, executa orçamento zero-estado. Dinan Rihongruar, badulores em hat, batrimestre da Rulucos. Rahu, rússia fulano janeiro, to fulano março. Executa orçamento sadulores em IDA. Maioria, execução Bahia Salário, vencimento no bem-serviço. Comissão C, na atividade, a IDA é importante, mas a minha cara que informa, que a Comissão C, a minha simona relatório, execução orçamento primeiro trimestral, significa rússia janeiro, to março, nian, e a OZE 2024. Não é bem, mas o governo submetendo mais o Parlamento Nacional, e hoje tem o presidente do Parlamento. O presidente, nós despachamos na minha comissão para a minha atual análise para o relatório, execução. Lá hoje, não é montante, mas bem, em que a minha atividade será. O relatório, não é, é uma diancare, preliminarmente, a minha nota que até o final do primeiro trimestre, a execução foi 11%. A maioria é o salário e vencimento, onde nós temos bens de serviço, e nós temos o montante que nós. E a primeira coisa é que nós temos o primeiro trimestre, e depois, a semana um, nós começamos a falar na audiência, nós temos a audiência do Ministério de Finanças, nós temos a audiência do Ministério do MSI, O Fundo de Segurança Social é o que está fazendo, mas a gente não tem a nota, e a categoria toda não tem orçamento, porque é a maioria baixa. Presidente da Comissão C considera a execução do orçamento na PQIC, o processo de aprovisionamento na PQIC, mas a Comissão não tem a nota, orçamento, transferência e execução do orçamento na PQIC. O governo tem que acelerar a execução do orçamento no trimestre da RUAG. Nuno Morange, Agostinho Nenoba, RTL.